Oi gente, estamos de volta com o nosso agora quinto sarau de artes e cultura da AABB Juiz de Fora. Continuamos com o nosso objetivo de divulgar a arte e a cultura de nossa gente juiz de morana e região de uma maneira democrática, apoiando todas as manifestações artísticas. Artistas profissionais e amadores desfilarão pelo nosso palco como o conjunto Samba Jazz Brasil Zil. Aníbal Werneck, cantor e compositor e instrumentista. Paulo Gonçalves, poeta juiz Forano, Marcos Vinícius, baterista de primeira, Ivan Lopes da banda Emoções, Isabela Henriquez, a nossa cantora Mirim, Eduardo Henriquez e Chico Menezes homenageando o compositor Adoniram Barbosa e mais surpresas agradáveis que estarão se inscrevendo no dia e na hora do sarau para a apresentação. Venha, se apresente para nós ou traga um artista amador ou profissional para que possamos conhecê-los e aplaudi-los. Quinto sarau de artes e cultura da AABB Juiz de Fora, nesse dia 25 de agosto, a partir das 19 horas, no Salão da Piscina da BB. Entrada franca. Tchau. Legenda Adriana Zanotto